A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta de mais parte das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro de 0,00011. É notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é quanto? Resumindo, eu quero passar esse número para a notação científica. Qual é a regra de notação científica? O número tem que ser entre 1 e 10. Ou seja, o número que fica aqui, ó, à esquerda da vírgula, tem que ter apenas um algarismo e não pode ser zero. Neste caso, pensa comigo aqui agora. Eu não vou poder colocar a vírgula aqui porque senão a esquerda vai ficar só zero. Aqui também vai ficar só zero, aqui também vai ficar só zero. Se eu coloco a vírgula para cá, então a esquerda vai ficar 11 e 11 é maior do que 10, tem dois algarismos. Então, eu só posso colocar a vírgula aqui. Então, ficaria 1,1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? Vai depender de quantas casas ele pulou. Quantas casas ele pulou? Uma, duas, três, quatro. É só ver aqui, ó, quantos dígitos tem aqui entre uma vírgula e outra. Se ele pulou quatro casas, então o expoente é quatro. Lembrando que se começa por zero, o seu expoente é negativo. Temos, então, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, opção d. Vamos para a próxima. Tchau, tchau.